Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo hoje um vinagrete. Esse aqui é o mais simples de tudo, pra você fazer aí quando fizer uma feijoada, né? E esse aqui é um molho de pimenta. Segue o passo a passo que vale a pena, pessoal. Iniciando o nosso vinagrete, eu vou precisar de seis tomates, quatro cebolas pequenas, limão, aqui eu tenho coentro e cebolinha, vou usar sal, mel, vinagre, azeite, pimenta do reino. Vou cortar a cebola aqui bem pequenininha. Coloco aqui um recipiente. Vamos cortar agora os tomates. Aí, pessoal, aqui, geralmente, eu tiro aqui a semente, senão ele fica muito aguado, entendeu? Então, vou tirando a semente aqui, essa parte de dentro. Agora, se você quiser deixar também, não tem problema. Aí, eu vou aqui cortar bem pequeno também, né? Então, eu vou fazer isso aqui com seis tomates. Piquei os seis tomates, vou colocar aqui junto com a cebola. Agora, eu vou colocar o cheiro verde, né? Que é coentro com cebolinha. Eu gosto de usar coentro no vinagrete, viu, pessoal? E agora, vamos fazer o tempero, né? Vou espremer um limão. Uso esse aqui, ó. Olha, pra fazer o vinagrete, são quatro coisas que são indispensáveis. É o limão, o vinagre, o azeite e o sal. Se você tiver só esses quatro ingredientes, já é o suficiente. Limão, vinagre, dois copinhos desse de azeite. E o sal. Olha que tempero maravilhoso que a minha irmã, a Ilse, trouxe de Juquitiba pra mim, do sítio dela. Aí, põe um pouco de sal aqui e vou bater. Depois, pessoal, já vou colocar aqui um pouco de mel pra tirar a acidez, né? Pimenta do reino. Olha como ele vai ficando, olha. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Tá ótimo. Bater mais um pouco. E tá pronto aqui o nosso molho de vinagrete. Nota 10. Olha a consistência disso, gente. E o vinagrete. Tô fazendo a feijoada muito maravilhosa hoje. Queria mostrar pra vocês o vinagrete. Tá pronto aqui. Deixa eu ver se ficou bom o tempero. Hum. Divino. O saborzinho do mel é o diferencial, né? Ó, ele fica um pouquinho aguado. Não tem problema, não. E agora eu vou fazer o molho de pimenta. Então, aqui nesse recipiente mesmo, eu vou colocar o restante aqui de cebolinha com coentro. Aí eu vou cortar aqui um pedacinho de pimentão, porque eu gosto de colocar no molho. Pessoal, o pimentão, você tira essa parte de dentro pra não ficar indigesto, sabe? Então, qualquer pimentão, se você tirar essa parte de dentro aqui, ele não vai te deixar indigesto mais tarde. Tudo picadinho. Bem pequeno. Aí eu vou colocar aqui junto com o coentro e a cebolinha, né? E agora, gente, eu faço o seguinte. Coloca a pimenta. Eu não tenho pimenta dentro de moça, então eu coloco essa pimenta mesmo que eu tenho em casa. Isso aqui é braba, viu? E aí, gente, eu faço o seguinte. Aqui eu vou acrescentar esse caldo da feijoada. Esse é o caldo ardido, né? E tá prontinho aqui. Olha que maravilha que é isso, gente. Pessoal, concluí aqui o nosso vinagrete, nosso molho de pimenta. Hoje aqui nós temos uma feijoada maravilhosa. É, já fiz um arrozinho aqui. Daqui a pouco chegam os convidados. E espero que você tenha gostado. Esse aqui é o vinagrete mais simples que tem. Depois você pode acrescentar o que você quiser. Mas fica delicioso e é simples de fazer. Obrigada por ficar com a gente até o final do vídeo. Um grande abraço, pessoal.